Então vamos lá, galerinha, good morning, open your books, please, abram os livros, por favor, na página 95, 95, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, meus amores. Nós vamos fazer da seguinte forma, meus queridos, essa parte nós vamos passar um pouco rapidinho, vou dar a resposta para vocês dessas próximas páginazinhas, para a gente poder começar a Unidade 7, ok? Bom, vejam para mim se todos estão com esse exercício 9 respondido, por favor. Confirmem para mim se vocês estão com todas essas letras respondidas. Eu não fiz. Não? Então podem copiar, tá bom, meus amores? A Tietchan vai deixar assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para dar isso assim, que aí eu já vou digitando a outra parte também. Esse exercício, meus amores, era só para completar, é uma continuação da aula passada sobre o Simple Present. O que a gente aprendeu na aula passada sobre o Simple Present? Nós aprendemos que é uma conjugação verbal, é um tempo verbal, que significa presente, que é o que a gente está fazendo. É o que acontece no presente, não é o que aconteceu no passado, nem o que aconteceu no futuro. E nem obrigatoriamente está acontecendo nesse exato momento como era o Present Continuous. No Present Continuous a gente falava, era coisa que estava acontecendo agora, por exemplo, estamos estudando inglês. Está acontecendo agora, nesse exato momento, né? Nesse exato momento. No Simple Present, não. No Simple Present são coisas que acontecem no dia a dia. Eu estudo, eu como, eu brinco, eu corro, né? Coisas do cotidiano que não significa que está acontecendo nesse momento, mas significa que sempre você faz. Ou sempre acontece. Por exemplo, eu estudo todos os dias de manhã. Eu estudo. Não significa que eu estudei, que eu estudarei, que eu estou estudando. Eu estudo todos os dias de manhã. Eu vou à escola todos os dias de manhã, né? Eu escrevo cartas. Eu sei falar português. Significa o quê? Que eu estou falando? Às vezes, não. Às vezes, eu só estou explicando que eu falo português. Eu falo inglês. Não está dizendo que eu estou falando agora o inglês. Right? Então, essa é uma continuaçãozinha. Ok? Então, a teacher vai continuar aqui. Right questions. Aqui a gente vai fazer perguntinhas sobre o que as pessoas estão fazendo na foto. Então, na primeira foto, ela está escrevendo, fazendo a tarefa, né? Então, nós vamos perguntar. Does... Wait a moment. Does... He... Do homework? Ela está fazendo tarefa? Embaixo, ele está almoçando, né? Eles estão almoçando. Então, a pergunta seria... Deixa eu diminuir o... Ups. Aí, diminui muito. Aqui. Não vai dar para fazer a segunda. Eu vou esperar, então, vocês copiarem rapidinho a primeira, a número 9, para eu poder baixar um pouquinho a página, tá? Então, relembrando. Quando a gente tem o simple present, o simple present, quando está na afirmativa, a gente coloca... A afirmativa, a gente só coloca o verbo normal, né? I speak, eu falo, I jump, eu pulo, I play, eu brinco, só fica o verbo normal. Quando a gente tem as pessoinhas, she, he ou it, que é ele e ela, ou ele e ela para coisas e animais, nós colocamos s no verbo. Então, I speak, eu falo. She speaks, viu? Coloquei o s no final. Só muda isso. I speak, she speaks. I speak, he speaks. A gente põe um s no final. Quando nós vamos para a negativa, quando a gente quer colocar a palavrinha não, dizer que a gente não faz alguma coisa. Por exemplo, eu não falo alto, eu não corro, eu não brinco. A gente coloca a palavrinha don't e a palavrinha doesn't. Don't, a gente usa para as pessoinhas I, you, we e they, que é eu, você, nós, eles e elas. Então, I don't, we don't, you don't, they don't. Quando nós falamos com as pessoinhas she, he ou it, a gente usa doesn't. She doesn't, he doesn't, it doesn't. Ok? Quando a gente quer falar sobre uma pergunta, a gente quer perguntar alguma coisa, igual eu fiz da menina aí. Quando são perguntas para you, we e they, nós usamos do. Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Quando você quer falar para as pessoinhas she, he ou it, a gente usa does. Does she speak English? Ela fala inglês? Does she speak English? Viram a diferença? Só mudar o do e o does, o resto fica tudo igual. Então, do you speak English? Você fala inglês? Does she speak English? Ela fala inglês? Ok? Que foi o que a gente fez aí na perguntinha da letra A. Tudo bem, meus amores? Copiaram a letra A e B do número 9? Yes, no? Sim. Tá, vou baixar um pouquinho para poder fazer outro exercício, tá? Letra B, meus amores. Aqui do exercício 10. Eles estão almoçando. Então, como eles são eles, é do. Então, do they, que são eles em inglês. Do they have lunch? Eles estão almoçando? Do they have lunch? 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 Pronto, amores. Posso passar para a letra C? Pode. Posso? Não, não, Yuri. Você está sacudindo a mão só. Eu vi sacudindo a mão, não sei se ele falou não. Não pode, tá. Você está na letra D, Yuri, da 9? Eu estou na B, da 10. Ah, não, tá. Mas é porque eu queria só baixar um pouquinho a página. Então, eu posso baixar um pouquinho a página? Posso. Ah, tá. É que senão vai assumir a parte do exercício 9 e eu fiquei preocupada. Então, aqui, amores, na letra C. A menina está escovando o cabelo. Então, a gente pergunta, she, ela, tá? Então, é does. Does she comb the hair? Vamos colocar her hair, melhor. Her hair? Ela está escovando o cabelo? 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 A CIDADE NO BRASIL Eu paro de falar, vocês ficam preocupados, né? Eu já reparei. Eu fico parada, querendo falar nada. Vocês ficam preocupados comigo. A teacher fala demais, né? Quando para de falar, todo mundo acha estranho. Por mim, pode ir para o 96. Todos terminaram, meu senhor? Também. Sim, posso passar, então? Então, nós vamos fazer um super pulo. Primeiro, nós vamos a 97. A 96 nós não iremos fazer, porque é uma respostinha pessoal. Então, vamos passar para a 97. Tá bom? A 97, meus amores, é para ouvir e escrever. Listen and number. A teacher vai dizer as respostas, porque vocês não têm o CD, alright? A gente não está ouvindo o CD aqui, ok? Então, fica assim, ó. É a sequência da rotina, da daily rotina do John. Então, a rotina dele é a seguinte. Primeiro, ele acorda. He's wake up. Então, number one. He's wake up. Ok? He's wake up. He wake up. Wake up. Depois que ele acorda, ele take a shower. He take a shower. Number two. He take a shower. Depois, ele tough his tooth. Brush his teeth. Então, ele escova. Eu estou de arrumar a cama. Oi? Eu estou de arrumar a cama. Isso. Aí, depois que ele escova os dentes, ele make the bed. Number four. Make the bed. O negócio é a roupa que ele escovou os dentes. Agora, olha a roupa que ele arrumou a cama. Aí, depois que ele escovou os dentes e arrumou a cama, ele eat a breakfast. Sou estranho, né? Mas, ele primeiro faz isso. Eu faria o contrário. Na verdade, eu faria duas vezes. Escovaria os dentes. Comeria, depois escovaria de novo. Mas, eu acho que ele esqueceu de escovar o dente depois que ele comeu. Tá bom. A gente abafa o caso. Porque depois, olha lá. Ele vai para a escola. Go to school. Mas, tá bom. Né? Ou ele come primeiro e depois escova o dente. Ou ele escova o dente. Come e depois escova de novo, né? Então, ficou. Número 3, 5, 2, 6, 1, 4. Ok? Então, ficou. 3, 5, 2, 6, 1, 4. Então, aqui. Oi, professora. Oi, meu amor. É que depois que ele toma banho, ele troca de roupa. Mas, quando ele tá arrumando a cama, ele tá de pijama. Pois é. Deu vários erros aí, né? Eu coloquei os números que estão aqui no meu, galera. Se fosse minha rotina, eu acordaria, arrumaria a cama. Depois, eu tomaria banho. Depois, eu escovaria. Vamos dizer que você tem uma foto de escovar o dente. Eu comeria. Aí, eu escovaria o dente. Depois, eu iria para a aula, né? Mas. Oi, honey. Também, depois que ele toma banho, ele coloca o pijama. E quando ele toma café, quando ele vai para o ônibus, ele já tá com outra roupa também. Pois é, não. Fora da casinha, essas imagens aqui, gente. E esse é o consumidor de roupa. Né? Em dois minutos, ele troca 20 vezes de roupa. Ele acha o máximo. Então, vamos lá, amores da Títia. Listen and check. Ou se marque, a Títia também vai dar resposta. Talvez, ele pega a camiseta só para fazer aquelas coisas. E tira aquela camiseta de baixo. Tem esse negócio aí. E ele pega a camiseta de verdade. É, de repente, para não sujar o uniforme, né? Quando come, né? Vamos pensar assim. Aqui. Quem que tá falando? A mãe dele que tá falando por ele. A mãe dele que falou que essa rotina é dele, ok? Então, vamos marcar a mão. According to Peter's mom, de acordo com a mãe dele, Does he forget things? Ele esquece alguma coisa? Sim, ele esquece. Vamos ver o que que ele esquece. Peter goes to school on weekends? Ou Peter plays with friends on weekends? Ele plays with friends. Ele brinca com os amigos. E does Peter do his homework after school? O que que ele faz, tarefa, depois que ele chega da escola? Yes, he does. Ou no, he doesn't. Yes, he does. Ok? Ok? Posso passar, meus amores? Yes. Pode. Agora nós vamos fazer um super cuidado. Não fiquem preocupados que a teacher vai voltar nessas páginas depois. Essas páginas 198 não é pra fazer, 99 também não tem nada pra fazer. As páginas 100, 101, 102 e 103, elas são revisão das unidades. Então, nós vamos deixar ela paradinha aí. Vamos pular pra página 104, pra depois, no final, a gente voltar pra essas páginas. Tudo bem? Eu vou fazer ao contrário. Primeiro eu explico tudo, depois a gente volta pras páginas de revisão. Combinado, meus amores? Vamos para a página 104 e 105. One hundred for one hundred five. Here. Deixa eu mudar a configuração de novo. Ops. Não. Deixa eu mudar a configuração de novo. Diminuir a tela. Here. Aqui, nós começamos a Unit 7 sobre os gadgets. Os gadgets são eletrônicos, ok? São as tecnologias que nós usamos na nossa vida. Então, aqui tá. What gadgets do you use? Quais são as tecnologias? Divides. Computer. Video games, né? PS, cell phone. Prof, prof. Oi. Ele acha que eu não tô vendo esse dinheiro atrás do celular, não. Mas eu tô vendo. Eu tô vendo. É, tem um papel mesmo ali, estranho. Eu tô vendo. É dinheiro. Então, ó. Do you know the game in the pictures? Vocês conhecem esse desenho da imagem ali? Qual que é esse jogo? E a minha, é o Mario. Qual que é? É o Super Mario. Super Mario. Ele é so cute. Muito legal, né? Do you like to play games? Vocês gostam de jogar videogames? Qual que são os seus games favoritos? Yes. My favorite games is Fortnite and Among Us. Among Us? Very good. My favorite is Super Mario and Sonic. Do you play Sonic? Bro. Yeah. Oi, honey. It's very good. É que eu tinha que estar lá no jogo do Super Mario, mas, tipo, tinha que pagar pras outras fases. É. Esse é o problema do... Eu também tinha do... Não pago no celular e esse é o problema. Quando você chega na melhor fase, eles travam, né? E pedem pra gente pagar, né? Colocar o cartão de crédito. Eu não coloquei. Eu achei difícil. Eu achei que eu tinha um papel global no jogo. Eu quase. Papinho global. Eu acho que eu tenho que jogar mais de um ano. Eu acho que eu tenho que jogar mais de um ano. É complicado, né, gente? Prática 106, amores da teacher. Deixa eu voltar a configuração. I love it. Tá aqui, amores da teacher. Reading is cool. Leitura é legal. Read. Cast. Fred Hidmon as Astro Tobe. Nico, Feliz, Dema. Charize, Teron is Andrew. Samuel Jackson as Zoug. Directed by Dave Bowers. Writing by Timothy. Hi, Teres. Então, o que que está falando aqui? Isso daqui está falando sobre o que... O que é cast? É o pessoal que fez o filme São os atores Os intérpretes Que fizeram esse filme Esse Astro Boy Então Fred Hidmore Esse menino que está na capa Quem fez A voz dele foi um ator Chamado Nicolas Cage Não, o Fred É o Astro Boy, Toby Toby é esse menino da capa O ator que fez a voz dele Foi o Fred Hidmore O Dr. Tena Que eu não assisti a esse filme Mas deve ser um personagem De inimigo, alguma coisa assim Foi Nicolas Cage Quem fez a narração do filme Foi Sherry Steron O Samuel L. Jackson Esse ator, Samuel L. Jackson Fez o Zug Quem dirigiu esse filme Foi o David Bowers Quem escreveu foi Timothy Hyde Harris Então aqui fala sobre um filme Sobre uma tecnologia Um desenho Feito no computador Sobre super tecnologias Now check the movie With the same thing Então aqui Eles pedem Para a gente marcar um X Num filme Parecido com esse de cima Esse de cima O Astro Boy Ele foi todo feito De tecnologia Ele O menino usa Várias coisas de robô Essas coisas Para ajudar ele Nas missões dele Né? É o segundo É E eles pedem Qual dos dois filmes Parece com o de cima Com o Astro Boy O Pônio Iron Giant Ou Iron Giant Iron Giant Porque também Tecnologias e robôs O Pônio não O Pônio fala de uma amizade Meia futurística Meia viajada Que existem serizinhos Coisas assim Oi amor O Pônio O Pônio Do Iron Giant Parece com Outro Gigante de ferro Lá que eu vi No filme Que era O Player número um Uma coisa assim Jogador número um É muito legal E achei de referências Aquele lá Mas da hora É ele é muito legal Ele parece São muito próximos Ele é legal Ele é muito legal Esse cabelo meu Aham É muito legal mesmo Dá vontade De ter um robô Daquele em casa Não tem não? Imagina Eu tenho vontade De ter uma Pôr de bar em casa Pra perceber Pois é Página 107 107 People E aqui é cheio De grama As gramas Crescem Ele ia amar Ele ia amar Fazer bagunça Read again And check Ou leia de novo E marque A little is A title is Qual que é o título Do filme? Action Ou Astro Boy? Astro Boy Astro Boy O Astro Boy é Um movie Um filme Ou um book Um livro? Movie Movie The director Do diretor do filme David Bowers Ou Christian David Bowers David Bowers Aqui Vamos marcar as colunas Posso baixar a página aqui Amores da teacher? Yes Ok Yes Marcar as colunas Nós temos aqui Um filme do ET Temos outro filme antigo Sobre o Tintin E o Monster House É Casa Monstro Vamos começar Qual desses três Vocês acham que é Aventura? Tintin Is a bee Very good É o Tintin Já fala mesmo As aventuras de Tintin Let it be Qual vocês acham Que é Terror Terror Monster House E é muito legal Esse filme Quem não assistiu Assiste Já assisti Pronto E por último Óbvio ET Science Fiction Ficção E mostra o ET Vocês assistiram já Esse filme ET É antigo pra caramba E? Não Não Assiste Porque hoje Ele é engraçado É engraçado demais Porque você vê Todos os erros O bonequinho mexendo É muito legal Oi amor No As Aventuras de Tintin Eu só acho Que é De aventura Porque tem um homem Fugindo Numa moto Segurando um cachorro Que tá Em cima de um foguete O Tintin Ele é um Tipo um detetive As Aventuras de Tintin É isso Ele é tipo um super detetive É muito legal O desenho O desenho O desenho Hoje em dia O Tintin Na minha época Na minha infância Acho que nem na minha infância Mas meus pais Era um desenho Bem antigo Desse bonequinho Que falava Ele era um detetive Ele tinha vários episódios Aí fizeram Um filme atual Sobre ele Todo computadorizado Ficou bem legal Amores da Teacher Página 108 Vamos fazer a página 108 Juntos Alright Vamos escrever os nomes Dos 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 Tecnologies Dos Gadgets Aqui embaixo Então o primeiro Ouviu Cellphone Deixa eu diminuir a letra Senão não vai caber aqui Amores Da Tintin Vai na Minas Eu vou assistir João 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 Honey Não tem muita diferença Tem o cell phone E o smartphone O cell phone É o mais antigo O smartphone É o mais novo Não é? O smartphone É que eles são menores Eles são mais tecnológicos Porém É só uma mudança De nome Para Propaganda real Entendeu? Para conseguirem divulgar E saíram os novos smartphones Mas só para divulgar E conseguir vender mais Igual cabelo Para as meninas Quando falam assim Tem o Digitamente Para fazer esse cabelo Colorido Era o ombre hair Aí cabelo É o O loiro no ombro Aí agora Em vez de falarem Que é o ombre hair É o moreno iluminado Mas é a mesma coisa Entendeu? Só para Fingir que é uma coisa nova E vender mais É jogo de Propaganda Tipo de marketing Fala Ti Tudo bom Meu amor? Prof Desculpa Eu cheguei atrasado Eu apareci na aula Porque amanhã É meu aniversário Ai Parabéns Meu amor Que Deus abençoe Sua vida Viu? Amanhã a gente não se vê Mas que você aproveite Basta Babaiaca Não te pego E Jesus Te abençoe muito Cuide bem da sua vida Da sua família Viu? O prof Te ama demais Prof Oi A minha madrinha Ontem ela passou Aqui em casa E olha o que ela me deu De aniversário Uau Que legal Parabéns Muito bom Meu amor Tiago Uau Agora temos a gente copiar Faltam 6 minutos Então câmera Camera Aqui temos um MP3 player Vocês não conhecem Não estão acostumados Mas ele é um negocinho de música Eu já vi Ele já não é mais tão tecnológico Tão usual Porque nós temos os celulares Que colocam música E a gente usa os celulares Mas antigamente Os adolescentes e crianças Só usavam os MP3 Aqui nós temos um flash drive Um pen drive Ok? Vamos colocar flash drive Drive Temos aqui embaixo Temos aqui embaixo Os GPS GPS Temos a nossa TV Os tablets Ok Tablet Aqui temos nossos computers O nosso laptop Ok Que é o notebook E os, por último, os videogames Eu tenho esse daí, Pro Tem? Esse último O videogame Eu tenho o laptop O computer E o videogame também O videogame é o PS2 É o PS2 Esse daí? PS4 Esse é o PS4? 4 Não, então eu não tenho esse Aqui nós temos o PS3 No caso O PS3 Teacher Esse é o PS3 É diferente o PS4 Eu acho que esse é o PS2 Porque o PS3 Ele também é diferente Ele é mais redondinho É, sim É o PS2 Esse é o PS2 Esse é o PS2 Esse é o 2 Oi Pro Esse é o PS4 É igualzinho É? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Deixa eu ver Eu tenho também Peraí Deixa eu ver Pro Olha aqui Oi Eu não vi Cadê? Quem me chamou? Yuri Cadê? Yuri, eu não tô vendo O que você quer me mostrar? Eu tô vendo só a luz do teto Aqui, ó Pro Tá vendo? Ah não Mas o controle é todos iguais, Honey O meu também O controle é alto O PS3 é muito diferente O PS2 também Ah, entendi É, então de repente são os botões, né? É É, são os botões Talvez o meu primeiro ganhe o PS4 Assiste John Luke Assiste John Luke Então vamos lá, não dá tempo ainda Terminaram de copiar, amores? Sim Assiste John Luke Sim? Página 109 Sim Última página de hoje Dá tempo Faltam 3 minutos Vamos lá Nós vamos match the columns Ligar Então vamos ligar a TV Olha a TV como que era antigamente, gente Olha o cell phone, gente Cell phone E a camera Super atuais isso daqui, gente Nossa Super atuais Vamos completar aqui as colunas Era o tijorola Como a gente brincava aqui O nome não era esse Mas a gente brincava assim Pro Você pode ir um pouquinho mais pra cima? Posso? Pra vocês ligarem ainda? Pro Eu não consegui fazer um negócio Não consegui o quê? Fazer Falta um pendrive ali Na parte 108? Lá em É Na um Lá de cima Esse aqui? Flash drive É esse mesmo Faltou só o flash drive? Só o pendrive? Sim Pode ser pendrive ou flash drive? Eu só coloquei flash drive Pendrive É que tem que ver Deixa eu, vamos tentar Posso passar agora, Yuri? Pode Tá, vamos voltar lá Que acho que dá tempo Da gente completar essa cruzadinha ainda Essa palavra cruzada Então vamos colocar flash E flash drive Aqui Vai falar sobre o laptop Então vamos colocar o A aqui Aqui Falando sobre o M E 3 M3 3 MP3 player Aí aqui Vamos começar com Top Né? É o T Isso Aqui isso E E E por último Tem que ter um P aqui Aí a gente finaliza aqui, tá? Amores da Teacher Começamos na próxima aula Na 110 Alright? Bye Vou dar tchau pra vocês Não estão mal educados Mas continue aqui, tá? This is for you I love you, viu? See you next week Tchau Bye E agora os copiar podem sair Tchau Já tinha aceito Parabéns, Ti Ai que bom See you, galerinha Tchau Tchau Obrigado.